Eu não quero romance não, compromisso não Quero ir pro Mandela sarrar nesse rabão Eu não quero romance não, compromisso não Quero ir pro Mandela sarrar nesse rabão Por um bailão, que nesse verão Várias abertas e os maloca de plantão Vou passar sarrando, mina do paredão Eu vou passar sarrando, mina do paredão DJ Fariani, no comando do beat E o MC Júnior, lançando mais um Eu não quero romance não, compromisso não Quero ir pro Mandela sarrar nesse rabão Quero romance não, compromisso não Quero ir pro Mandela sarrar nesse rabão Por um bailão, que nesse verão Várias abertas e os maloca de plantão Vou passar sarrando, mina do paredão Eu 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 vou passar sarrando, mina do paredão